Seis empresas já confirmaram a participação no Programa de Proteção ao Emprego e outras 27 estão em processo de adesão. Isso representa garantia de trabalho para quase 24 mil pessoas. O programa permite que a empresa reduza a jornada de trabalho de seus funcionários, com uma complementação da perda salarial pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Os setores automobilístico e metalúrgico concentram o maior número das empresas que manifestaram interesse em participar do programa, criado há quase três meses. Para aderir, empregadores e trabalhadores precisam fechar um acordo coletivo, além de comprovar a dificuldade financeira. A adesão pode ser feita até o fim deste ano. As empresas permanecem por um prazo de seis a doze meses. Depois da adesão, não é permitido dispensar os empregados que tiveram a jornada reduzida.